Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje vamos falar sobre os direitos do consumidor. Quer saber mais sobre esse importante assunto? Acompanhe agora o programa Questões. O aumento do consumo é constante. Gradativamente nossa sociedade cresce e não somente por isso, consome mais, em quantidade e em variedade de tipos de produtos. Isso evidencia a necessidade de se harmonizar os possíveis conflitos que possam existir na relação entre produção e consumo. A gente percebe que essa capacidade de consumo, ela veio se ampliando para as diversas camadas da sociedade. Hoje as pessoas têm condição de ter mais acesso à moradia, ao automóvel, ao lazer. Então isso vem se ampliando, mas ainda assim a gente percebe que há diferenças nessas possibilidades de consumo, ainda que a gente viva nessa sociedade de consumo, há essas diferenças e essas desigualdades e que as pessoas são o tempo todo estimuladas a consumir. Nós temos uma sociedade de consumo ainda em desenvolvimento. A conscientização dos direitos do consumidor não é plena, nem por parte dos fornecedores e nem por parte dos consumidores. Muito embora eu, na minha experiência, possa dizer que nós já evoluímos bastante nesses aspectos. A sociedade vem cada vez mais se conscientizando a respeito dos seus direitos. As próprias empresas procuram melhorar o atendimento em relação aos seus consumidores, mas ainda há muito espaço para a evolução. Após a Segunda Guerra Mundial, aumenta a necessidade dos direitos do consumidor para se organizar e estabelecer a harmonia nas relações de consumo. No entanto, muitas vezes o consumidor chega a ser vítima de abusos, tanto do fornecedor de produtos quanto do prestador de serviços, desconhecendo o alcance da proteção de seus direitos garantidos, pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumo cresce a cada dia mais no Brasil e em todo o mundo. Em uma sociedade capitalista como a nossa, o consumo é de grande destaque, visto que, basicamente, 24 horas do dia consumimos, ao acender uma luz, ao adquirir um alimento, ao fazer compras mais complexas, enfim, desde o nascimento até a nossa morte estamos consumindo. Então, o papel do Estado é de suma importância na proteção e defesa do consumidor. A partir do momento que o Estado decidiu tutelar, isso já faz 23 anos, tutelar o direito do consumidor, para realmente proteger o cidadão consumidor, proteger a saúde, a dignidade, a segurança, e implementar regras que visam melhorar as relações de consumo como um todo. E melhorando as relações de consumo, melhora também o mercado de trabalho, melhora a nossa sociedade como um todo. Aqui na empresa são realizadas rotinas diárias, fiscalizações internas mesmo dos nossos setores. Nós temos uma equipe que diariamente trabalha na verificação da qualidade dos produtos que são fornecidos aos consumidores. Nós temos desde nutricionistas, médicos veterinários, que trabalham com o objetivo de levar para a mesa do consumidor, levar para a casa do consumidor, produtos e alimentos de extrema qualidade. Segundo uma pesquisa realizada pela FUNED em 2012, 78% da população de Divinópolis tem conhecimento do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, é necessário que toda a população tenha mais conhecimento dos seus direitos e deveres como consumidor. Inclusive, o direito de informação é um direito básico dos consumidores. Está previsto lá no artigo 6º do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Certo? E eu costumo dizer também que essa informação, ela protege muito mais, às vezes, o próprio fornecedor. Porque se ele esclarece de forma clara a proposta, se der algum problema, ele tem como se prevenir. Certo? De eventual indenização, de eventual reparação. Por quê? Se as regras estão claras, fica muito mais fácil para ambas as partes. A lei é bastante pontual, bastante moderna. Inclusive, ela é admirada na comunidade jurídica internacional. O Código de Defesa do Consumidor, de fato, é muito moderno e avançado. Eu diria que os avanços seriam necessários, de fato, na educação do consumo. Então, acho que precisava popularizar mais essa nossa lei, porque ela é muito popular. Ela visa resguardar uma relação popular, que é a relação comercial. Então, acho que isso aí seria uma boa estratégia dos legisladores para que a lei fosse mais bem compreendida, utilizada e realmente observada de forma a vir a melhorar mais ainda o equilíbrio nas relações de consumo. Bom, esse movimento de se instaurar uma legislação especial que protegesse as relações de consumo, é um movimento que acabou se desenvolvendo no mundo afora. Mas, depois que a evolução da nossa sociedade, a evolução industrial, consumo em massa, e aí a própria ONU, após a organização da ONU, a ONU orientou os países que dela fizessem parte, que tivesse uma legislação específica de defesa do consumidor, o Brasil, no ano de 1990, através da Lei 8.078, criou o Código de Defesa do Consumidor, que entrou em vigor só no ano seguinte. Na relação de consumo no mercado, o consumidor é a parte mais fraca desse lado. Então, é a partir desse conceito que vai surgir toda uma legislação que favoreça e que proteja o consumidor. O Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre os direitos do consumidor. No próximo bloco, acompanhe quais são os principais problemas relacionados ao consumo. FUNED 50 anos de uma história para sempre FUNED Os primeiros movimentos de consumo foram reconhecidos nos Estados Unidos ao final do século XIX. Após a Segunda Guerra Mundial, foram consolidados na Europa diversos organismos em defesa do consumidor. Há algum tempo, se busca equacionar os problemas relacionados aos direitos do consumo. Existe um sistema nacional de defesa do consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor que começa lá no Ministério da Justiça e vai se desdobrando tanto na União, quanto nos Estados e nos Municípios. Esse sistema é composto, por exemplo, nos Estados por órgãos de defesa do consumidor como o Ministério Público, as delegacias de defesa do consumidor, o Juizado Especial que tem várias especializadas em defesa do consumidor. Nós temos PROCONs estaduais também. No plano municipal, nós também temos órgãos de defesa do consumidor e o maior destaque se dá aos PROCONs em municipais que atendem a reclamação do consumidor individual quando descontente numa determinada relação de consumo. Uma primeira diretriz, que é a proteção à vida e à saúde, que é os produtos constarem, avisos quanto aos riscos e os danos que a pessoa pode ter ao manusear aquele produto, a utilizar os cuidados que ela tem que ter para se proteger. Uma outra diretriz é o direito à educação, à orientação. Outra diretriz, a gente tem a liberdade. O consumidor pode escolher livremente se ele quer comprar ou não um produto. A lei procura facilitar a defesa do consumidor em juízo e cria mecanismos para isso. A lei prevê também que todos os contratos devem se basear pela boa-fé. A lei prevê que os contratos devem ser interpretados em favor do consumidor. A lei prevê que os riscos dos produtos e serviços não devem ser além daqueles que se espera naturalmente desses serviços ou produtos. Isso para a proteção da saúde do consumidor. A lei prevê a educação para o consumo, como um norte também a ser seguido pelo Estado brasileiro. Ou seja, existe uma gama de princípios que procuram proteger os interesses dos consumidores. A produção de alimentos orgânicos cresceu mais de 300% no país, somente na última década. E a quantidade de agricultores orgânicos no mundo chega a quase 2 milhões. Isso é consequência do atual cenário econômico brasileiro, seguindo a tendência dos consumidores em busca de produtos seguros e saudáveis. E dentro desse processo de fabricação, o Serviço de Inspeção foi criado em 2009 e hoje ele é uma referência no Brasil porque a gente saiu na frente, temos vários, um quadro de funcionários, de veterinários, de fiscais, que acompanham esses estabelecimentos, dando primeiramente um papel orientativo como produzir, como fabricar direito esses produtos dentro das normas da legislação federal. E após esse processo orientativo de fabricação, a condução desses trabalhos com fiscalizações mensais vendo se está realmente sendo tudo produzido corretamente, inclusive com análises microbiológicas desses produtos. O meu produto, ele tem a diferença que ele é 100% natural, ele não tem conservante e o rendimento dele é bom e traz muitos benefícios para a saúde porque não tem nenhum conservante. 100% natural, 100% orgânico, as frutas que a gente produz à polpa. Com relação aos produtos da agricultura familiar, hortifruti, a gente tem aqui um convênio com a Emater, onde o técnico acompanha todos os produtores para orientação de como melhor produzir, para que ele ganhe dinheiro, logicamente, dentro do espaço físico que ele tem, é quanto mais produzir, mais dinheiro ele vai ganhar dentro das normas técnicas de produção com agrotóxico, sem agrotóxico, usando os níveis ideais. A importância do selo de certificação é que a gente vai oferecer para o cliente um produto inspecionado pela Vigilância Sanitária e que a gente tem o rótulo, tudo certinho, tem o nome, a marca. Enquanto você chega com um produto inspecionado, ele já mais confia, mais aceita no mercado. Tem que ter um papel do Estado mais forte nisso com relação à parte técnica para que oriente os produtores para que eles possam conseguir certificação para esse tipo de produção agrária. Entre as maiores reclamações dos supermercados estão as datas de validades vencidas e os produtos sem preços ou com diferenças entre o mostruário e o que é cobrado no caixa. Por isso, o consumidor precisa estar atento ao que está sendo consumido. Existem reclamações, sim. E no propósito de evitar esses problemas, o ABC faz parte de um programa que foi uma parceria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Movimento das Donas de Casa e a AMES, a Associação Mineira dos Supermercados. Esse programa é denominado de Olho na Validade. É um programa de âmbito estadual no Estado de Minas Gerais, onde o objetivo desses parceiros todos desse programa foi fazer com que o próprio consumidor trabalhasse junto com a empresa, o fornecedor, na fiscalização desses produtos com a validade vencida. O consumidor ler antes, inclusive guardar, por exemplo, guarde o panfleto de publicidade daquela oferta. Por quê? Porque é uma dica importante do propósito de Vinópolis. Nem sempre a publicidade, tudo aquilo que está ofertado, vai fazer parte integrante do contrato. Então, tem que prestar muita atenção. Certo? Mas o que o nosso código determina? Tudo aquilo que é ofertado de maneira pública, no caso, para os consumidores, se torna obrigatório o cumprimento. E não adianta depois falar não, mas no contrato não está escrito. Se tiver como provar que a oferta foi uma, o contrato foi outro, o que vai prevalecer? A oferta. O fornecedor, ele promete, ele tem que cumprir. Com relação aos contratos, a proteção contratual, aquilo que é acordado em contrato entre fornecedor e consumidor, tem que ser cumprido. Se há também uma cláusula que prejudica o consumidor, aquela cláusula pode ser, ainda que aquele contato esteja assinado, aquela cláusula pode ser revogada. O direito à indenização, o direito ao acesso à justiça. O Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre os direitos do consumidor. No próximo bloco, acompanhe algumas orientações e conheça mais sobre o consumo adequado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL FUNED, 50 anos de uma história para sempre. O próprio consumidor pode identificar em estabelecimentos ou situações de consumo se existem as condições mínimas para compra, higiene ou manipulação, principalmente ao se pensar em alimentos, roupas e vários outros tipos de produto. Para tanto, é preciso que o consumidor busque conhecer mais os seus direitos, assim como aplicá-los. A primeira medida, indiscutivelmente, é discutir com o próprio fornecedor. O fornecedor é obrigado a manter um serviço de atendimento ao consumidor. Não precisa ser um departamento específico para isso, como nas maiores lojas, mas sempre deve atender as demandas do consumidor. Se o consumidor achar que não foi atendido como pretendia em relação à sua reclamação, aí sim ele pode procurar o PROCON municipal, pode procurar, se houver a prática de um crime, a delegacia de polícia. Se ele pretender alguma indenização, pode procurar o próprio juizado para satisfação, o próprio Poder Judiciário para satisfação dos seus interesses. Ou mesmo o Ministério Público. Porém, o Ministério Público de Defesa do Consumidor só atende as demandas que sejam coletivas e não a demanda individual dos consumidores. Eu acho importante destacar a importância dessa lei, que é que ela representa para a sociedade um reconhecimento do direito do cidadão nessa relação de consumo. E dizer também que o avanço necessário, acho que hoje, é o conhecimento dessa lei que está disponível para que as pessoas utilizem. Como a pesquisa que a gente realizou aqui em Divinópolis demonstrou, as pessoas conhecem o Código de Defesa dos Direitos do consumidor, mas elas nunca utilizaram, nunca manusearam essa lei, não leram essa lei. Então, acho que o maior desafio está na divulgação da lei e dos direitos das pessoas para que elas possam realmente fazer jus a esse direito, seja de forma individual ou de forma coletiva. O final de ano se aproxima. A época, muitas vezes, é sinônimo de compras. A correria do dia a dia pode fazer com que o consumidor não se atente ao produto consumido ou realize suas compras na internet. Depois, surgem os problemas, como, por exemplo, a troca de um produto. É preciso que os consumidores tenham mais atenção ao adquirir um produto, seja comprando pela internet ou não. Eu diria que hoje a internet representa um número altíssimo de aquisições que são feitas em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, o e-commerce no Brasil representa 50% de todo o e-commerce da América Latina no ano passado. São mais de 20 bilhões de reais feitos em vendas e-commerce no Brasil no ano passado. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, no ano passado, o e-commerce, o comércio eletrônico, representou um número mais alto do que as vendas nos próprios shoppings. Tem 10 anos que eu compro pela internet e eu nunca tive problemas. Para isso, eu observo a reputação do site, eu faço consultas com conhecidos que já compraram algum produto nesse site. Além disso, eu procuro em alguns endereços a avaliação que as pessoas internautas fazem desse site. Isso ajuda a dar segurança a você fazer sua compra sem problemas. Se for via internet, tome muito cuidado também em relação a sites falsos, porque infelizmente existe ainda muita gente caindo nesse tipo de golpe. São sites que eles ficam no ar por um curto período de tempo e eles existem simplesmente para poder fazer com que os consumidores comprem e não, e eles não entregam a mercadoria. E muitos consumidores têm até vergonha de levar o processo administrativo para frente, porque eles se sentem envergonhados assim, ai, como que eu fui cair nesse golpe, sabe? Mas isso é comum. Além disso, educar os jovens para um consumo consciente é uma boa alternativa para se evitar problemas futuros. O conhecimento é a alma do negócio. Se você conhece seus direitos e seus deveres, você vai saber se prevenir em relação a eventuais problemas, não é? E vai criar uma sociedade mais equilibrada, não só nas relações de consumo, mas em todos os aspectos da nossa vida. É importante aí toda a cadeia de fornecedores, consumidores, que avancem culturalmente, né? Na questão de conhecimento dos seus direitos e também dos seus deveres, porque são recíprocos, são direitos e deveres que são recíprocos, tanto por parte do consumidor como por parte do fornecedor. Então, na minha opinião, o avanço que se precisa aí é um avanço muito mais cultural e na educação da relação de consumo do que na própria lei, que de fato já é uma lei bastante atualizada e moderna. Você precisa de uma ação conjunta com a família, com as mídias, né? Porque as pessoas, se elas forem expostas à publicidade, elas vão consumir o tempo todo. Então, é preciso delas terem consciência e comprar, adquirir somente aquilo que for necessário para a sua vida. E o que devemos fazer quando nos sentimos prejudicados na compra de algum produto? Existem vários órgãos e instituições que auxiliam o consumidor a resolver esse tipo de situação. No entanto, a mais conhecida e a mais procurada ainda é o PROCON. Os consumidores, eles não têm só direitos, mas têm deveres também. E um dos deveres dos consumidores, aliás, alguns dos deveres, é sempre pedir documento que comprove a compra, nota fiscal, recibo. Se documente a sua via do contrato. É muito importante que você se lembre de pedir e levar para casa, ler antes de assinar. Se não entender antes de assinar, traga para o PROCON para poder ser orientado se realmente existe alguma cláusula abusiva ali ou não, alguma cláusula nula. Verificar a validade, verificar aspecto de qualidade do produto, tanto nas compras em loco como nas compras pela internet. É a partir da educação para o consumo, que envolve então também essa divulgação desses direitos, que a gente vai poder avançar. E principalmente avançar no conceito de consumidor cidadão. Que seria esse consumidor que age de forma consciente na sua relação individual, no seu poder de escolha individual, mas que ele está conectado com as questões mais coletivas e as questões sociais e que ele não pensa só nele naquele ato de consumir. A gente tem que pensar que isso também está imbricado por relações sociais, por problemas ambientais em que as pessoas têm que pensar quando realizam, adquirem um produto ou um serviço. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa, em que conhecemos mais sobre os direitos do consumidor. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter e pelo Facebook. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras. FUNED. 50 anos de uma história para sempre.